Oi, Senna roubando a... Mano, já que vocês pediram, então eu vou começar assim, ó Mano, pega essa levada, eu sou o Mano Senna Eu faço react e tá ligado, não é problema Eu mando o meu flow, mando o meu instrumental Stylidor, mano, tá ligado, second fenomenal Demon Slayer, mano, cê tá ligado Aqui é diferente, trap hits avançado Demon Slayer, tá ligado, que é assim Se eu pego minha katana, tá ligado Nishirin, aqui não tem pra onde Doma, cê já era Se eu pegar minha espada, teu pescoço fala Pera Salve, família, senna, Mano Senna, daquele jeitão Como é que cês tão, minha família Rapazes, daquele jeitão, cê está ligado Rapaziada, o second time Essa lenda, o bravo, tá ligado Imperador do Trap Geek, sou o Turk pra nós, família Style Doma, Demon Slayer Cricionite, eu acho que é isso Trap Hits Meu parceiro, se liga, rapaziada Quem tá na letra e voz é o bravo, né Minha tropa, na mix e na master O Roger, tá ligado Na thumb, o Otaku, o Proto E na edição, Mano Watch Cê é louco, minha tropa Essa gang aqui, muito avançada Cê é louco Se você é novo aqui, convido você A vir fazer parte da nossa família Vem daquele jeitão Pula nessa tripulação Vem daquele jeitão, meu parceiro Esqueça tudo Deixa aquele likezão Vem fazer parte da família E já era, minha tropa É nóis, seja muito bem-vindo ao nosso canal Canal de parceiro, tô na descrição E se você, meu parceiro Quer virar o mestre no desenho Quer virar o Hashira do desenho O bravo Primeiro link na descrição Cê é louco Muito brabo E tamo com uma promoção super sinistra Cê é louco Vem com nós, família É mais enrolação Vapo Então, minha família Vem com nós daquele jeitão Bota a capacete de meu parceiro Porque, tá ligado, é o imperador do geek Né, minha tropa Mano, bota aquele fone de ouvido Pra melhorar a experiência com som e com react Demorou? É isso Esqueça Second 5 Desconto Esqueça É Link na descrição Som do bravo Cê é louco Instagram de geral, família Descrição Demorou? É isso Já curti o Tipo esse beatzinho, tá ligado? Diferenciado Eu não sinto nada Nunca senti nada Nunca Ate de ser unido Já não sentia nada Minha família era líder de um ritual Eu nasci com olhos lindos como o arco-íris Falaram que eu brindo sobrenatural É natural É natural É natural É natural Yeah, yeah Um colapso mental Minha mãe foi dominada Foi matou Meu pai com várias vacadas Caraca Foi escolha dele traí-la E foi por isso que em seguida Ela tirou pra abrir a vida E naquele momento Mesmo quanto do aquilo Eu não senti nada Só nenhuma coisa incomodada O sangue a casa bagunçada E eu cresci desse jeito Eu posso fazer mais nada E eu me transformei No ar superior Sem coração Eu sei Sem coração Me transformei Eu não posso mais voltar atrás Mas eu não quero Então tanto faz Tanto faz Sim 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 Caraca Se não me arrependo disso Nossa mano Eu não sabia Sim 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 Uhul Nossa Nossa senhora Não importa Não importa Sim Sim Nunca 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 Uhul No período O que eu amo O que eu amo E o meu sangue O que eu amo Veja só o meu semblante Foi que desabrocha e congelam O que eu amo O que eu amo O que eu amo É o que eu amo caraca mano, a dor não é muito simples escura porta eu nunca sony lua superior tava cheio de veneno o seu corpo e por dentro eu morria pouco a pouco e no suki canal me pararia mas não esperava que morreria pra Hashira e mano o spoiler que tá tendo aqui tá sinistro Hashira o Inosuke vingou mano cê é louco a mãe dele yeah nossa mano, não acredito que esse som acabou não caraca mano cê é louco mano que trampo brabo cê é louco a pior parte desse som que eu achei foi que ele acabou tá ligado, nossa mano eu tava brisado no sol não mano, o Second eu quero partidor novo eu vou chorar bem aqui tô falando já tá sem água do meu olho já tô no meu olho caraca meu olho velho nossa senhora emocionados mano som de cria cê é louco o máximo respeito Second mano que vibe cê é louco mano o vibe Second mano o máximo respeito a geral que partiu desse som mano trap hits é só bomba papo reto cê é louco mano Second time amassou roche na produção e na mix sardo e odio demais o moleque é muito bom sinistraço thumb do otaku sinistra essa thumb cê é louco o máximo respeito também e edição do otaku cabou cabou mano macetado demais o máximo respeito mano o som tem muito spoiler tá ligado eu não sabia que o dolman tinha matado a mãe do Inosuke e nem que o Inosuke a canaua é a canaua né tinha matado o dolman tá ligado cê é louco muito bravo o máximo respeito a geral é nóis fé em deus nas crianças da favela só bora em dominar é tudo família até aí